Dentro dessa legislação de saúde e segurança, atualmente nós temos 37 normas regulamentadoras de saúde, segurança e medicina do trabalho, as quais nós temos algumas específicas para os setores, nós chamamos de normas setoriais, como é o caso da indústria da construção, a NR18 e temos algumas normas também que são para todos os setores, por exemplo, proteção de máquinas, NR12, para todos os setores, NR35, trabalho na altura, aplicável a todos os setores e a partir de 2019, as normas já vinham sendo atualizadas através da Comissão de Partido Paritário Permanente. Houve uma alteração muito importante em relação à NR1, que a NR1, ela traz não só as questões que envolvem o que cabe a cada ator envolvido na relação entre abrigadores e os empregados, mas ela traz também algumas questões importantes para o trabalhador, entre elas o direito de recusa de executar alguma atividade grave e eminente em risco. Na NR9, nós estamos discutindo agora, já foram inseridos alguns anexos importantes em relação à exposição a determinados riscos, vibração, calor, vai ser discutido agora os agentes químicos, entre eles os cancerígenos, então o trabalhador vai ter mais participação. Por quê? Porque há uma obrigatoriedade na empresa consultar o trabalhador. É que eu sempre falo quando nós estamos conversando com os trabalhadores, quem realmente conhece os riscos a que o trabalhador está exposto. São eles, são os trabalhadores, porque muitas vezes eles fazem alguma gambiada para se não se expor a determinados riscos.